Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o Carmo Trader, é uma satisfação estar falando com vocês, faz um tempo aí que eu não coloco vídeos no canal, o que aconteceu? Eu tive um hackeamento no meu computador onde um vírus, é um vírus que eu esqueci o nome, é um vírus que ele entra, ele criptografa todos os seus arquivos dentro do seu computador e depois os caras ficam pedindo um resgate, os caras lá do Reino Unido, daquela região lá, isso eu perdi todos os meus dados do computador, perdi 2.800 dólares de smartcoins, que é como se fosse bitcoins que eu tinha, e perdi todas as minhas senhas galera, o nosso foi difícil para resgatar tudo, inclusive a senha do e-mail do canal do YouTube, graças a Deus consegui, consegui aí com muita luta resgatar, provar que era meu o e-mail para que pudesse ter acesso ao canal do YouTube de novo. Então, vamos lá, vamos para cima, começar a gravar conteúdos aí bacana, novamente, tá bom? Para todo mundo aí, para crescermos juntos e conto com o apoio de vocês aí, fechou? Eu estou gravando um vídeo hoje bacana pra caramba, legal, o pessoal tem pedido bastante como gerar alertas, né? Como criar alertas no MetaTrader 5, depois eu vou fazer no MetaTrader 4 também, tá ok? Então funciona assim, pessoal, ó, aqui nós vamos no MetaTrader, né? Então geralmente fica aqui em negociação, né? Negociação, a gente está operando aqui ao vivo aqui, uma aprovação de mesa proprietária, né? Estou numa conta aqui da TFF, né? Aqui, ok? Estou nessa conta aqui, ó, pra ver, mostrar pra vocês aqui. É uma fase de teste, primeira fase, temos a segunda fase, depois a gente vai pra uma conta real, né? Então vamos lá, galera, você vai vir aqui em alerta, tá? Você vai em alertas, clica com o botão direito do mouse, criar, né? Quando você entrar em criar, por exemplo, eu estou no Chow USD aqui, então eu vou procurar o para aqui de moeda, vamos lá, né? Então eu vou vir aonde, né? Eu vou vir aqui no Chow, né? Vamos ver aqui, Chow USD, tá aqui, beleza? Então eu separei o para aqui, eu quero criar um alerta, eu gosto de colocar esse aqui, tá pessoal, ó? Deixa eu ver se vocês estão ouvindo aí, ó, esse barulhinho aqui, ó, tá? Eu gosto desse barulhinho do computador, deixa eu habilitar pra vocês aqui, ó. Seria esse som aqui, ó, esse som aqui, tá, ó? Eu gosto desse. Eu não gosto de utilizar esse outro aqui, ó, porque esse som é geralmente do indicador, tá? Então eu gosto de deixar esse som aqui, que às vezes eu estou dormindo e ele me acorda, ó, pra mim colocar o stop gain, o break even, né? Posicionar minhas proteções aqui, ó, tá bom? Então vamos lá. Colocou esse alerta aqui, você vai vir aqui, ó, eu quero que o preço, é, quando ele ficar menor, ó, tá vendo aqui, ó, quando ele estiver menor, o bid, né? Estiver menor do que o onde, onde passar, né? O sinal vai passar, o candle, a vela vai passar por ali e vai me dar um sinal. Aqui se fosse, se fosse pra me avisar quando chegasse aqui em cima no toco. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, ó, preço menor. Aí o que que é, agora eu vou colocar esse valor aqui, ó, dezenove oito meia ponto quarenta, aqui, ó, dezenove oito meia ponto quarenta, tá? E é interessante você colocar a data aqui, ó, quando que você quer que esse sinal ele dure? Ele vai durar pra nós até amanhã, sexta-feira. Apesar que amanhã a gente não opera que é payroll, tá? É, primeira sexta-feira do mês. Vamos dar um ok aqui. Ó lá, já apareceu aqui. Tá vendo aqui, pessoal, ó? Aí o que que eu faço com esse alarme agora? Eu posiciono ele onde eu quero. Eu vou colocar ele aqui pra vocês ouvirem ele tocar, ó. Na hora que o preço encostar aqui, né, o bid, né? O bid, né? Entrar aqui, encostar, ele já vai fazer o barulhinho. Vamos ficar aguardando aí. Ó lá, já deu um alerta lá, tá vendo, ó? Aí ele começa a contar, ó. Nessa daí você estaria dormindo, lavando louça, tosando seu cachorro, brincando com seus filhos. Então, é, eu falo as coisas que eu faço aqui, né? Tô sempre aqui cuidando da casa, ajudando a patroa, tô cuidando dos meus bichinhos, ó lá. Aí eu ouço o alarme, eu corro lá e eu dou minha entrada ou eu faço a minha proteção, tá bom? Então vão ser uma série de vídeos aí bem operacionais pro MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Vou estar compartilhando tudo que eu aprendi nesses sete anos aí de graça pra vocês, gratuitamente. Mas eu só peço uma coisa pra vocês. Vai aí, se inscreve no canal, deixa aí o teu like aí, faz um comentário, fala assim, Carmo, Carmo, eu quero que você grava um vídeo sobre Fibonacci, eu quero um vídeo sobre suporte e resistência. O que vocês pedirem, eu vou estar ensinando pra vocês aí, tá bom? Ó meu gato me chamando. O que foi, Lion? Vem cá, o que você quer? O pai tá gravando o vídeo, vem cá. Vem aqui. Depois eu mostro, galera, meu gato pra vocês. Ele correu, correu. Tá bom, então tá lá o alarme, ó. O alarme ativou. Eu vou colocar ele mais pra baixo aqui pra não ficar tocando, né? O meu alvo nessa operação é uma venda. Eu tô num day trade aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha análise um pouquinho. Aproveitar. Eu tô com o meu stop gain aqui, né? O meu take profit, perdão. Aqui em 600 dólares, aqui embaixo. Tá? É um day trade pro dia inteiro, tá? Tá? Seguindo esse sentimento de mercado aqui, ó. Ele testou esse topo, né? E a minha projeção é essa, tá, galera? Ó. Tá bom? Essa é a minha projeção. O ouro, ele já subiu muito por esses dias, né? Então, já tá na hora dele começar a reverter. Ou ele ir buscar o próximo topo lá em cima. Um topo histórico, né? Que é um outro vídeo legal que eu vou tá passando pra vocês. Aqui são os topos históricos, né? Aqui tem um topo. Aqui eu tenho outro topo. Esse vídeo vai ser muito top. É um divisor de águas. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi a operar topos históricos com o Flávio. Um amigo meu do Rio de Janeiro. Eu carrego comigo essa amizade até hoje. Então, é um trader profissional também. Com mais de 15 anos de experiência na B3. E ele foi introduzido no Forex. Eu ajudei ele a entrar no Forex com pouco conhecimento que eu tinha na época. Uns quatro anos de estrada. Hoje tenho sete, né? E é um cara fenomenal. Depois eu vou tá até divulgando o canal dele pra vocês conhecerem o Flávio também, que é meu brother. Tá? Então, é isso daí, ó. Ensinando vocês hoje uma coisinha simples. Que é você colocar um alarme. Um alerta, né? Na verdade, que chama aqui. Eu vou tá depois ensinando, fazendo um novo vídeo. Ensinando vocês a colocar esse alerta como e-mail no celular de vocês. Tá bom? Pra vocês, tipo, tá na rua. O preço tocou em tal região. O teu MetaTrader manda um e-mail pra você lá no seu celular. Pra você ir lá e entrar pelo celular naquela operação. Tá bom? Então, vão ser bastante coisas legais aí que vai te ajudar no seu dia a dia. No seu operacional, no seu Mindset. E é isso aí. Vamos pra cima aí. Vamos com as mesas proprietárias aí, né? Eu, hoje, tô com essas três mesas aqui, tá? E depois nós vamos fazer um vídeo de cada mesa explicando direitinho como que você entra pra operar com o dinheiro dos gringos lá de fora. Tá bom, pessoal? Então, fique com Deus. Um forte abraço. Não esquece aí de se inscrever, né? No canal. Deixar um joinha aí. E vamos pra cima. Manda aí pros seus amigos que são traders. Lá nos grupos que vocês participam. E vamos. Pra cima, fala o Carmo. Tá de volta aí. Vai ter bastante conteúdo legal. Eu tenho uma sala de operação ao vivo. Que eu opero, né? Com os meus amigos, né? Com os meus alunos. Alguns são traders já profissionais também. Aqui a gente compartilha as entradas que eu dou, tudo mais, né? E essa sala é fechada, tá, galera? Ela é paga. Essa sala é paga. Vou colocar aqui pra vocês. Vou colocar a sala de operações pra vocês, né? Ela é paga, tá? E aí, quem tiver interesse, me chama no PV pra saber um pouquinho mais sobre essa sala aqui. Que ela é voltada pra aprovação nas mesas proprietárias. Tá bom? Valeu. Um forte abraço. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri